A química em cena de Pinar Denis e Cão Organdiolo conquistou os fãs da série e Argan não tem como negar a parceria dos atores é perfeita. Tudo começou na série Ashk 101 disponível na Netflix no qual eles interpretaram professores do ensino médio que se apaixonaram um pelo outro. A série tem duas temporadas e quem não assistiu tem que assistir porque é uma produção incrível. Na Netflix do Brasil você encontra a série pelo nome Love 101. Na época os atores impressionaram os produtores turcos com esse trabalho e foram chamados para atuar juntos novamente em Argan. Como todo casal da ficção que ganha o coração dos fãs e tem uma grande química em cena surgem relatos na mídia turca que Cão e Pinar podem estar juntos na vida real e esse é o desejo também de muitos fãs da série. Mas os atores sempre deixam claro que são apenas amigos e parceiros de trabalho. Cão conversou com jornalistas turcos e revelou que gosta de trabalhar com Pinar e que eles se dão muito bem. Além disso o objetivo principal deles é que as pessoas gostem da série. O ator foi questionado se ele assiste os vídeos da série editados pelos fãs e ele disse que gosta muito de assistir. Pinar em uma entrevista já comentou que eles têm uma boa energia juntos e que eles se conhecem muito bem. Além disso a atriz revelou que gosta quando as pessoas falam sobre a série. Apesar da vontade dos fãs de quererem ver o casal da ficção junto na vida real isso não vai acontecer. Cão tem um longo e discreto relacionamento com a atriz Zeynep Oymak. Se você pesquisar sobre o casal não vai encontrar muita coisa porque eles realmente mantém um relacionamento longe da mídia. Já Pinar está solteira depois que acabou o relacionamento com o ator It Kiraz Dhan. Mas surgiram boatos que ela estava conhecendo melhor o advogado turco Nair Gurnarli. Lola agirá sugestão com o ator已. Logicamente, gente, que do tempo especial! Ou não entrava também? Depoisheremos nos fãs de Medicaid considering que a pessoa vai recebe direitos Mesmo que ela tem delicate case que ela nãoürdita, sai do tempo no início do tempo. E hoje vamos aí começar por uma aur青oraήani. Quem falou demorый?